Oi gente, estou de volta no programa Que Delícia Show. E trago para vocês hoje, olha o bocão. Você lembra de quê? De comida, né? Então vem aí o meu chefe preferido, que é o chefe de cozinha, que é o Eduardo Guevara. Com a sua receita maravilhosa. Vou lá porque eu estou com fogo, vou pegar uma boquinha. Veja aí o que vem para vocês. Estamos aqui nesse ambiente lindíssimo. Eduardo Guevara, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque o nosso programa entra em vários horários, você sabe. Você está todo elegante, chique, numa cozinha. Que cozinha é essa, Eduardo? Bom, gente, essa cozinha é da Toda Skinner, aqui da Barata Ribeiro, em Copacabana. Bom, seria o espaço para a gente fazer essa gravação, né? Um gaspaço de tomate maduro. E vamos aproveitar que essa receita é simples e muito gostosa, tá? Vamos aos ingredientes. Vamos lá. Vamos aos ingredientes. Primeiro, tomate sem pele, né? Tiramos a pele todinha. Vamos colocar dentro do liquidificador, né? Cebola. Eu marquei na receita, gente, uma cebola. Mas, à medida que você vai preparando o prato, vamos colocando pouca cebola. Não coloque a cebola inteira. Vamos colocar o pimentão. Pimentão, né? Pimentão, coloca tudo. Vamos colocar o aipo ou o salsão, né? Gente, salsão. Salsão, temos que tirar a fibra do salsão. Salsão é uma coisa muito gostosa. Tem muita vitamina, mas tem uma fibra que ela fica no seu estômago aí uns 5, 6 dias. Então, vamos tirar a fibra do salsão. Vamos colocar a cebolete. Gente, a cebolete não coloca toda. Eu coloquei meio massa de cebolete. Não coloca toda por enquanto. Coloquei um pouquinho. Vou colocar um pouco de coentro, gente. Quem não gosta de coentro, não precisa colocar coentro, tá? Só coloca salsinho. Se não quer colocar salsinho, também não coloca. Isso fica a critério de cada um. Eu gosto de colocar os dois. Vamos colocar um pouquinho dessa alça. Viu que eu coloco tudo. Você pega o pepino? Eu tava achando estranho. Tá comendo pepino, gente? Começa a lembrar do pepino. Daqui a uma hora, daqui a meia hora, daqui a cinco minutos. Então, o segredo, gente, tira a semente toda do pepino, né? Vamos tirar a semente todinha. Vamos tirar uns pouquinhos, né? Depois que tirou, vamos deixar de lado o que sobrou. E vamos cortar bruto, gente. Não precisa cortar pequenininho, porque vai tudo no liquidificador. Eu vou colocar meio pepino, tá? E agora vamos bater no liquidificador tudo isso aqui junto. Viu que eu não coloquei azeite, eu não coloquei vinagre, eu não coloquei nada. Vamos primeiro bater isso aqui. E daqui pra frente, vamos temperar. Mexer, adoro, mexendo bastante. Adoro, mexendo bastante. E vamos botar o molho de tomate. Gente, não é molho de tomate pra fazer macarrão. É suco de tomate, tá? Deixe todo bem triturado, hein? Se não, daqui a pouco está comendo os pedaços de cebola, pedaço de manjericão, pedaço de talo de salsão e não é legal. Bom, gente, depois de bater no liquidificador, vamos começar a temperar essa sopa. Primeiro, vamos colocar um pouquinho de vinagre de Jerez. Se não tem vinagre de Jerez, gente, pode colocar vinagre de vinho tinto. Mas é muito mais gostoso desse aqui. Colocar um pouquinho de azeite. Bom, gente, esse azeite, quem prepara sou eu. Eu boto um pouquinho de pimenta, malagueta aqui dentro. Às vezes eu boto um pouquinho de tomilho. E vai ficando aromatizado o azeite. Fica bem gostoso, né? Trouxe com azeite, ó. Vamos colocar um pouquinho de hortelã. A hortelã, gente, dá um frescor bem gostoso nessa sopa fria. Então vamos colocar algumas folhinhas, tá? E sal. Vamos temperando aos poucos. Não vamos colocar muito sal, não. Você não pode passar o sal. Então, vamos bater novamente. Faz uns 3, 4 minutos pra ficar tudo bem misturado, né? Pronto. Em casa você bate muito mais, né? Porque aqui é o programa, né? Tem que agilizar. Agilizar. Gente, isso aqui, ó. Você coloca a sequência também, tá? Vou colocar um pedacinho de pimenta dentro de moça. Gente, tire... Tire a semente, porque senão vai ficar muito forte. Tá? Depois não vai poder comer a sopa. Né? A sementinha. Coloca inteiro. Hum? E vamos colocar um pouquinho de... Manjericão. Vamos lá. Bater novamente. Tá vendo que tudo batido no liquidificador. Nada vai no fogo. Então é bem simples. Bem rápido. Corta tudo antes. Deixa tudo no samplejo preparado. E... Delícia essa aqui, né? Agora vamos experimentar. Vamos ver se tá bom. Tem azeite, tem vinagre, né? E a pimenta do reino. No final, Fernando. No final. Porque nós já temos pimenta vindo de moça aqui dentro. Então a gente não pode passar, né? Com a pimenta do reino. Então vamos lá. Vamos misturar a pimenta. Né? Vou colocar mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal. E vou bater mais um pouquinho. Agora já pode estar batendo mais ou menos uns 3, 4 minutos direto mesmo. Para misturar e para dar aquele suco. Né? Para tirar aqueles sumos da sopa. Bom, Fernando. Nós temos aqui uma sopa de tomate maduro. A sopa de gaspacho de tomate maduro, ela fica vermelha. Por quê? Porque não utiliza nada verde. Não utiliza manjericão, não utiliza salsão, pimentão. Não utiliza nada disso. É tomate. E muita pimenta. Já se torna uma comida mais indiana. Né? Mas está se utilizando muito aqui no Brasil esse tipo de gaspacho. Gaspacho vermelho. Eu gosto muito desse gaspacho aqui porque tem muito legume. E faz muito bem. Muito bem você de manhã preparar isso aqui. Começar o dia tomando uma sopa fria de tomate maduro. Tá? Agora vamos para a montagem. E para experimentar, né? A melhor parte do quadro. Tudo bem, então. Um copinho de entrada. Né? E um pratinho de sopa. Né? Vamos completar aqui um pouquinho. Fica bem boninha. Vamos um pouquinho aqui. O segredo, gente. Da melancia é o seguinte. É para dar uma textura para a sopa. Olha só. Eu vou pegar um pouquinho de melancia. Vou mergulhar a melancia dentro da sopa de gaspacho. Tá? Assim mesmo vou fazer nesse outro vacilhame. Quando você for comer, aquela pimentinha vai ficar um pouquinho mais adocicado. Vamos decorar com uma folhinha. Lembra o abacate, né? A figura, né? Abacate. Lembra-se o abacate. Claro que assim. A decoração fica por cada um, tá? Gosto muito disso aqui. Um pouquinho de tomilho. Um pouquinho. E bom. Gente. Aqui temos uma sopa de gaspacho. Uma sopa deliciosa. Que vocês vão curtir muito. E qualquer dúvida. Vocês sabem, está meu telefone no quadro. É só ligar e perguntar. Beleza? E não esqueça, hein? Isso aqui é uma delícia. Bom, vamos agora degustar. Vamos chamar o Sérgio, diretor aqui da Todeskine. Sérgio, por gentileza, aqui. Sei que você vai adorar. É uma sopa gelada. Gelada? Essa sopa gelada nunca tinha provado. Hum, uma delícia. Aprovado. Mira com a camisa, olha só. Com a camisa, sem dúvida verde. Não combinamos isso, hein? Esperança no nosso Brasil, né? É minha vez também? Deixa eu provar aqui. Gente, é uma delícia. É leve. E o verão que se aproxima é ideal para o verão. E rápido de fazer, né? Bem rápido de fazer. Mais um pouquinho. Você que está aí do outro lado da câmera, aí a madrugada. Sérgio, como vai a Todeskine? Todeskine está ótima, líder no setor. Iniciamos uma campanha de vendas em 1º de agosto até dia 31 de outubro, onde o cliente, a cada 18 mil reais em compra, ganha uma passagem aérea para qualquer lugar do Brasil de ida e volta. É uma campanha sensacional. E Todeskine, Copacabana, Rua Barata Ribeiro, 316. Nosso telefone 2543, esperamos vocês. Você ficou magro até com o preto? Estou fazendo uma dieta agora, estou fazendo uma dieta. Você que gosta de cozinhar, você que quer aprender a cozinhar, nosso maestro, nosso mestre, Eduardo Guevara. Oi, gente. Mais um programa Que Delícia Show. Hoje, um bate-papo com a Kelly Guerreiro. Quero mostrar para vocês o meu convidado. Uma pessoa que eu encontrei aqui na Lagoa Rodrigues de Freitas. Veja o bate-papo que eu tive com ele. Fernando, boa noite, boa tarde. É um prazer ter você aqui conosco no Que Delícia Show. Mas tem uma coisa que eu quero saber de você. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Quantos anos, Kelly Guerreiro, que eu te conheço? Essa é uma mulher incrível. É uma mulher que já teve uma revista, revista eletrônica, revista papel. Daí nos conhecemos há tantos anos. É uma mulher que sabe tudo, antenadíssima. Barra da Tijuca com Kelly Guerreiro. Olha, no Rio de Janeiro inteiro, né? Mas Barra da Tijuca é seu habitado, não é isso? Maravilha. Não, eu vim aqui ao convite de vocês. Como vocês sabem, eu faço outros programas de entrevista. Até um desse canal, fora do canal. E o que eu posso colaborar, quer dizer, com a minha pessoa, com o meu conhecimento, é fazer uma sessão, um quadro, que seria uma crítica a um espetáculo, a uma peça, uma peça de teatro, um filme, um livro que eu li. Então, eu vou ser o cara que vai falar sobre isso. Quer dizer, eu vou assistir um espetáculo e vou comentar com vocês. Eu serei minha participação e a minha colaboração com o Que Delícia Show, nossa amiga Eduardo Guevara e Kelly Guerreiro, que é um casamento profissional que vai explodir a televisão brasileira. Muito obrigado, Fernando. Mas, Fernando, eu tenho uma curiosidade, não só eu, como o povo de casa quer saber. O que levou o Fernando Reschke, ator, diretor, patrocinador também, e esse homem maravilhoso, encantador, filho, um excelente filho. Diga para mim, como começou, por que começou e como você segurou tudo isso? Fernando. Bom, como começou a minha carreira, é uma coisa muito antiga, são 45 anos de carreira, eu preciso de um especial, o Fernando Reschke Verdade. Então, como todo mundo, colégio, era o líder, não sei o que, não sei o que, aí eu fiquei com medo, para vocês acham incrível, porque eu já lancei dois livros, né? Autoria de um Fé Carvalho, é bom dizer isso, é Fernando Reschke, Ensino da Vida, e não se esqueçam de mim, foram lançados dois livros com a minha biografia. Não escrevi, meu autor, o Fé Carvalho. Então, eu quero dizer a vocês, quando eu subi no pó, pela primeira vez, no Teatro Carlos Gomes, eu era aluno do colégio Alié, sim, Alié, sim, era de Laranjeiras, e eu fui um pintinho, eu fui empurrado, não queria entrar em cena, a professora me empurrou, vestido de pinto, olha que loucura, naquela época era um pintinho, e hoje não tem mais pinto, não, tem sem pinto. Eu era um pintinho, viria um pintão. Olha que maluquice, que tinha uma pata, né? A gente tinha um pintinho, a galinha e tal, e eu tenho essa foto, gente, tá no livro, meu livro também. Então, foi assim, fui empurrado, aí veio o tablado, veio a televisão, aí vai vindo sempre, eu passei para como apresentador de televisão também, a gente não é só uma coisa, não é? Graças a Deus, a gente abre o leque. Você vê, Marília Gabriela partiu para ser atriz, e eu fiz o inverso, a partir do carnaval da Band, da Teatro Carlos Gomes, com o Cláudio Petraglia, comecei a transmitir com a Rogéria, em Coripuzzi, os carnavais da Band, pelo Scala, que não tem mais, que é uma pena, né? Uma grande pena, fechar aquela casa, e não sei o que vai ser de lá, não sei. Então, comecei a gostar de entrevistar, esse meu gesto triônico, e aí veio, vieram ver os convites, então, a minha vida é assim, eu estou pronto e apto a qualquer contato, Fernando Resca, arroba e arru.com.br, 9352-1712. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui conosco, e volte sempre, a casa é sua, tá? É um prazer também receber outros convidados, e não saia daí, eu volto já. Bom, pessoal, que delícia show aqui no aniversário desse lustre apresentador, diretor, produtor, Fernando Resca, estamos aqui para saber qual é a emoção de estar com todo mundo reunido aqui no seu aniversário, como você se sente nesse dia maravilhoso? Olha, eu quero agradecer primeiro ao Joares Pena, que ele realmente proporcionou essa festa, né? Porque eu não estava nem pensando mais em festa, ele é um amigo meu de 30 anos, 35 anos, e quando ele chegou de Cachoeira do Tapemirim, né? Terra de Roberto Carlos, Carlos Imperial, ele começou a carreira artística, como coafer, como grande artista plástico, e ele também é um grande cantor, ele canta, ele gosta da arte, e aqui virou um centro cultural, foram lançados vários filmes, DVDs e tal, e ele me proporcionou essa festa, a verdade é essa. Chamei meus amigos do peito, são 45 anos de carreira, você deve estar começando a carreira, né? Deve ter um ano ou dois, mas é um rosto lindo, merece estar em qualquer programa de televisão. Parabéns, vai em frente. Então, eu estou emocionado, porque é um espaço aqui em Botafogo, um espaço cultural, e pessoas que eu gosto, me homenageando, inclusive o programa O Que Delícia Show, né? O que eu acho uma maravilha, nosso querido Eduardo Guevara, quando de vez em quando eu tenho tempo, trabalho com ele, é só me chamar que eu vou. Portanto, muito obrigado meus amigos, vocês todos, imprensa, amigos, gente que gosta de mim, e eu gosto de vocês. Então, Fernando, quais são os seus projetos para 2013, 2014? Olha, como eu te falei, eu estou fazendo o programa Gente Carioca, o canal da NET 14, estou também fazendo Comunidade na TV, é o programa da Comunidade Judaica, que eu participo, estou no Cib, às terças-feiras, comandando o show, e estou querendo voltar para o teatro, essa que é a verdade. Quem quiser me convidar, estou louco para fazer teatro. Então, Fernando, muito obrigado, feliz aniversário, e esse foi nossa entrevista com o nosso querido Fernando Resch, e aí Lino, qual é a mensagem que você deixou para o Fernando? Olha, falar do Fernando Resch, é falar um pouco da minha trajetória artística, a gente teve um espetáculo chamado Michoar de Companhia, que foi um grande sucesso, e eu aprendi muito com o Resch, como colega, como um timing de comédia maravilhoso, e para o Resch, eu desejo que ele continue sendo não só esse artista brilhante, mas como esse irmão perfeito, generoso, tão raro no nosso meio, infelizmente, mas a gente faz a nossa parte, e eu quero convidar vocês todos do Que Delícia Show para dia 5 de junho, estejam todos intimados, areia a nossa estreia no Teatro Municipal do Niterói, e ver um grande espetáculo shakesperiano, que é o Mercador de Veneza, onde eu interpreto o Lourenço, que sou um personagem, eu faço um personagem, na verdade, que rapta uma judia, que é filha do Shiloh, então eu sou um sequestrador de uma judia nessa trama, com uma direção glamourosa do Gilberto Gavronski, Fernando Filber, e para mim é muito bom estar mais uma vez contando com o apoio do Que Delícia Show para participar da nossa arte e da nossa cultura. Um beijo bem grande para vocês. É muito bom falar com você também, viu, Rafa? Prazer. Então, gente, esse foi o nosso querido Lino Correia, aqui no aniversário do nosso ilustre Fernando Resch, Que Delícia Show sempre com você. Dentro do programa Que Delícia Show trago hoje para vocês um belíssimo samba, que é aquele, o nosso Dudu Nobre. Vamos assistir o show dele que está um espetáculo maravilhoso. Você não pode perder. Vejam o que nós gravamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Que delícia! 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto